Boa noite, sou o professor Mário, nós vamos trabalhar a resolução dos exercícios de calor de dilatação e da introdução ao conteúdo de calorimetria. Vamos ao exercício de número 1, gente, por favor, estejam com ele em mãos. O exercício diz assim, em um ensaio, um engenheiro deseja projetar uma divisão contendo uma haste de liga de alumínio, ou seja, ela é feita de um material em que a liga dela é o alumínio, então ela não é somente alumínio. Para a sustentação, tal fato se dá pela leveza do material e a resistência média necessária. Para isso ele utilizou uma haste de 10 cm quando a 20 graus Celsius e comprimento 10,015 quanto no ponto de ebulição da água em condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Quando eu falo em CNTP, quer dizer que a temperatura e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, porque se eu variar a pressão, o ponto de ebulição da água muda também, ok? Um exemplo aqui nós temos um modificador de água. Ele faz com que a água entre em ebulição, ou melhor, no ponto de vaporização, na temperatura ambiente, ou seja, diminuindo e tirando a pressão dela. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é descobrir qual é o coeficiente de dilatação dessa liga de alumínio, que não é o alumínio propriamente dito, tudo bem? Como que eu vou descobrir isso daí? Olha lá, a Lígia me deu dois comprimentos e duas temperaturas. A partir daí eu consigo definir. Primeiro, eu vou para a minha equação. Como é linear, nós temos ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação na temperatura. Eu não posso esquecer, pessoal, que o meu ΔL é L menos L0, ou seja, comprimento final menos comprimento inicial. E o meu ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. Retirando esses dados, nós temos aí, do exercício, o comprimento inicial é 10 centímetros. Quando a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Ele tem um comprimento final de 10,015, quando a minha temperatura final é 100 graus Celsius. Pronto, recopiando essa equaçãozinha, nós vamos ter da seguinte maneira. L menos L0 é igual a L0 vezes α vezes T menos T0. Isso, lembrando, eu preciso encontrar o coeficiente de dilatação linear para resolver o restante, o comprimento da haste e a temperatura em que o comprimento está pedindo ali. Aqui eu vou encontrar ela, porque eu tenho todos os dados menos o meu coeficiente, que é o que eu vou descobrir. Substituindo os dados da equação, eu tenho L final, 10,015. L inicial, 10, L inicial de novo, 10 vezes α, que eu não tenho, vezes. Temperatura final, 100 graus Celsius. Temperatura inicial, 20. Pronto, continuando. 10,015 menos 10 vai dar 0,015. que é igual a 10 vezes α, 10α, vezes 100 menos 20, 80. Vou fazer da maneira mais lenta possível, para ficar fácil a compreensão. 0,015, 10 vezes 80, 800 α. Então, multiplicando, vai passar dividido, então eu vou ter 0,015, dividido por 800, que é igual ao coeficiente de dilatação linear. Quando eu fizer esse cálculo, 0,015 dividido por 800, eu vou chegar ao resultado de... coeficiente de dilatação linear de 1,875, vezes 10, a menos 5, graus Celsius, a menos 1. Pronto, defini o meu coeficiente de dilatação linear. Agora, eu posso partir para a letra A e letra B. Porque se eu não tinha esse coeficiente, era impossível calcular A ou B. Como é uma liga de alumínio, é um material que utiliza o alumínio como liga, então o coeficiente de dilatação dele não é o do alumínio, ele é misturado com outro material. Eu tendo as variações de comprimento com variações de temperatura, eu encontro qual é o coeficiente de dilatação daquele material, minha específica. Tudo bem? Agora, vou retirar esse dado aqui e anotar onde eu vou utilizar ele. Vou deixar ele anotado aqui embaixo. Vocês podem anotar aí também depois. O coeficiente de dilatação linear é igual a 1,875, vezes 10, a menos 5, graus Celsius, a menos 1. Pronto, estou anotado. Agora eu vou apagar o quadro e vamos à resolução da letra A. Deixa eu só demarcar aqui, onde é que está o... Jéssica, a pergunta que você me fez, já vou responder ela, você falou que não era para utilizar o coeficiente da tabela que eu passei? Sim, é para utilizar aqueles coeficientes quando for apenas o alumínio. Após a leitura que o líder de vocês me procurou, eu fiz a alteração, porque aquele dia eu tinha editado ele no celular. Então ficou faltando, viu? Que eu até coloquei de negrito quando eu reenviei para vocês. O que estava faltando, que quando eu editei que eu mexi no telefone, acabou dando esses errozinhos. É por isso que eu editei e reenviei para vocês. Tudo bem? Mas não se preocupa, essa não está valendo ponto, é somente para a prática. Então a gente pode utilizar. Respondido? Se eu respondi, mando um ok. Jéssica, obrigado. Deixa eu continuar aqui. Prosseguindo. A letra A pede o seguinte, tá? Primeiro deixa eu marcar aqui onde é. Está ali. Para eu não copiar e não atrapalhar vocês. Aqui. E aqui. Já sei que nesse trecho eu já não posso copiar. Que tem o slide de vocês. Ok. Beleza, Jéssica. Pessoal, qualquer dúvida podem continuar andando aqui, tá bom? Prosseguindo. Na letra A pede assim, qual o comprimento da haste no ponto de congelamento da água? Como eu já disse no exercício em CNTP, Então, letra A, a minha temperatura final vai ser 0 graus Celsius. A água em condições normais, temperatura e pressão, congela 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, nós temos ali a temperatura inicial. Posso utilizar até o 100 se eu quiser, mas eu vou usar o 20. 20 graus Celsius. Qual que é o comprimento inicial dela a 20 graus Celsius? 10 centímetros. E qual a coeficiente de dilatação eu já tenho aqui? A partir desses dados eu encontro qual é o novo comprimento dela. Vou encontrar a dilatação e depois fazer a subtração. Ou soma, hein? Mas vai acabar resultando na subtração. Utilizando a minha equação, ó. Delta L é igual a L0 vezes α vezes ΔT. Qual o comprimento inicial? 10. α. 1,875 vezes 10⁻⁵ vezes. Variação de temperatura. Temperatura final. 0. Menos inicial, 20. Então, eu vou ter ΔL é igual a 10 vezes 1,875. Eu vou ter 18,75 vezes 10⁻⁵. 0⁻⁵ vezes menos 20. Logo, 18 vezes menos 20. Eu vou ter uma variação de temperatura de 375. Ou, perdão, o comprimento. 375 vezes 10⁻⁵. Tá? Centímetros. Isso daqui, tá? Vai me dar 0,00375, tá? Centímetros. Negativo, ó. Agora, para encontrar qual é o comprimento dela, tá fácil. Vou só fazer uma formulazinha acolhambrada, tá? Vou acolhambrar ela aqui para vocês entenderem o que é o acolhambramento e depois eu vou utilizar direto nas outras situações, ó. ΔL não é igual a L menos L0. Eu posso fazer o quê? Jogo L0 para o outro lado, eu vou ter L é igual a ΔL mais L0. Essa é a formulazinha acolhambrada. Agora, eu vou resolver para encontrar o comprimento final. Qual que foi a minha dilatação? Menos 0,00375 mais o meu comprimento inicial que era 10. Logo, vai ser uma subtração, né? E o meu comprimento final será de 9,900... Pô, 9,99625. 9,9962. Vamos considerar apenas 4 dígitos após a vírgula para não ficar meio complicado. Então, na letra A eu tenho como o comprimento da haste no ponto de congelamento menor que 10 centímetros, tá bom? Agora, a letra B. Qual a temperatura se o comprimento da haste for 10,009? Aí eu tenho que encontrar qual é essa temperatura. Eu já tenho um raciocínio lógico ali, ó. Se a 20 graus Celsius ela tem 10 centímetros, e ela está maior que 10, quer dizer que essa temperatura está acima de 20 graus Celsius. Como, para encontrar o meu coeficiente de dilatação, ela disse que 10,015 é 100 graus Celsius, então eu sei que ela está abaixo de 100. Já achei que meus resultados estarão entre 20 e 100. Então, qualquer resultado fora disso, eu tenho certeza que ele está totalmente errado. Só lembrando, pessoal, vocês viram que eu postei hoje para vocês... Acabei de postar o material que a gente vai usar daqui a pouco para concluir esse conteúdo de calor com vocês. E na próxima aula a gente entrar em corrente elétrica, ou seja, aplicada a engenharia, né? Basicamente, vamos dizer engenharia elétrica para vocês, a parte elétrica da engenharia. Então, depois vocês acessem lá e lá vocês vão dar o presente da aula de hoje, tá bem? Vamos apagar agora para a gente fazer a letra B. Qualquer dúvida, mandem aqui no grupo, tá? Estou atento a todo momento ali. Para fazer a letra B, ele está pedindo o seguinte. Qual é a temperatura da água, ou, perdão, a temperatura da haste, quando o seu comprimento for de 10,009. Então, retirando os dados novamente, ó. Letra B. Comprimento inicial dela. Eu vou pegar os 20 centímetros para ficar fácil, tá? Ou, perdão, os 10 centímetros. 10 centímetros. Comprimento final. 10,009 centímetros. Temperatura inicial, junto com o comprimento inicial, ó. A 10 centímetros, qual que é a temperatura? 20 graus Celsius. A temperatura final, eu não sei, estou procurando ela. Tá? E o coeficiente de dilatação eu já tenho. A partir daí, lembrando, já expliquei como funcionam os acolchambramentos, eu vou colocar a fórmula acolchambrada aqui para você, viu? A minha equação vai ficar L menos L0 é igual a L0 vezes alfa vezes T menos T0. A partir daí, eu substituo os dados da minha equação. Comprimento final. 10,009 menos inicial 10 é igual a inicial 10 vezes. O coeficiente de dilatação, o que nós temos aqui, ó. 1,875 vezes 10 a menos 5 vezes. Deixa eu fazer um pouco mais para baixo, senão vocês não vão enxergar. 10,009 menos 10 é igual a 10 vezes. 1,875 vezes 10 a menos 5 vezes. Temperatura final, não sei, menos a temperatura inicial que é 20 graus Celsius. Aqui, gente, vai ter aquela regra basiquinha que vocês conhecem como chuveirinho. Tá bom? Estão verificando aqui. Isso, está no ponto certo. 10,009 menos 10 vai ficar 0,009. 10 vezes 1,875, eu vou ter de novo, ó. 18,75 vezes 10 a menos 5. Agora eu vou fazer a regra do chuveirinho, ó. Esse resultado aqui que é o que eu fiz, eu vou multiplicar ele aqui, ó. Vou fazer meio direto, senão não vai caber no quadro, tá? Isso vezes isso, vezes T. T menos ou mais, menos. Agora sim, 18,75 vezes 20, eu volto lá naquele resultado anterior. 375 vezes 10 a menos 5. Vou pegar esse negativo, eu odeio falar isso, mas tudo bem. Vou jogar para o outro lado, vai ficar assim. Já vou jogar transformando, tá? Tirando esse menos 5 ali, ó. 0,009 menos passa a mais. 0,00370 aí. Eu não posso somar esse número sem base expoente com um número com base expoente. Por isso que eu preciso fazer a destransformação. Professor, como funciona a destransformação? Vou explicar de maneira rápida aqui, ó. 375, minha vírgula está aqui. 5 caras para a esquerda. 1, 2, 3. Não tem número? Coloco 0. 4, 5. 0,00375. Fiz a minha destransformação. Prosseguindo. É igual a 18,75 vezes 10 a menos 5t. Somando 0,09 mais o 0,00375, nós vamos ter 0,01275. 0,01275. É igual a 18,75 vezes 10 a menos 5t. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então eu vou ter 0,01275 dividido por... Vou também já disformar isso aqui para ficar fácil na minha divisão, ó. 18,75 vezes 10 a menos 5, 4,3215. 4,3215. Acabou. dividindo por 0,01275, que é igual a 68 graus Celsius. Ou seja, para a haste chegar àquele comprimento de 10,009, ela tem que ter 68 graus Celsius. Só uma dica, pessoal. Vocês viram que eu transformei isso de algumas questões que já tem na internet. Então eu só adaptei para vocês. Cuidado, que a da internet, eu troquei alguns números, tá bom? Tipo, era 10,0009. Eu coloquei só 10,009. Tá? Para vocês terem uma noção e começar a entender que às vezes, nem sempre, algumas questões da internet podem ajudar vocês. Ela pode dar um norte, né? Mas a resposta não vai ser igualzinha. Vamos prosseguir aqui. Vou dar um prazo para vocês aí de alguns segundos, para verificar se vocês têm alguma dúvida, resolvemos as questões, encontramos os comprimentos. Pessoal, muitas vezes você pode falar, professor, mas coisa de 10 centímetros eu vou aplicar onde na engenharia? Em ensaios em laboratório você aplica com pequenos comprimentos e depois você expande isso para a dimensão que você achar mais interessante. Kevin, já está querendo trocar de curso, Kevin? Estou vendo aqui nos comentários do chat. Mas por que tão tranquilo os cálculos básicos? Bem de boa. E olha que a gente nem pegou tão pesado, viu? Pessoal, já passou o tempo, ninguém apresentou dúvida, não vejo ninguém digitando e nem gravando áudio. Logo, podemos prosseguir. Vamos para a questão de número 2. Vou apagar só esses dados aqui, né? A equação a gente... Ela não é de número 2 como trata de área, então posso apagar tudo porque a nossa equação vai sofrer uma mudança. Questão de número 2, ela diz assim, com a mesma intenção do exercício anterior, uma engenheira projeta uma placa. Opa, ela só tem a mesma intenção do exercício anterior, mas não o mesmo material. Porque agora ela projeta uma placa de alumínio. Está vendo? Ela já não é de liga de alumínio, é uma placa de alumínio. Com furo de diâmetro. Opa, vamos amantar esses dados aqui. Bom, posso até apagar isso daqui para ficar mais fácil. Ter mais espaço, porque o quadro não é tão grande. Com furo de diâmetro, vou colocar aqui, D, bem grande porque esse cantinho do quadro não consegui fazer ficar bom ainda. Ele ainda continua embaçando na webcam. 2,75 centímetros. Há uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Não precisa colocar aquele monte de 0, é só mesmo para ficar bacana. Silvio, tá, vou pausar um pouquinho aqui. Não está dando para acompanhar os cálculos ou os dados? Fala melhor aí para mim, para eu entender. Bruno, deixa eu conferir aqui o seu cálculo, tá bom? Então, 0,01275 dividido por 0,5. 0, 0,01875. Isso. Talvez, gente, só confirmem para mim, talvez eu tenha faltado algum 0 aí, tá? Bruno, tirando a sua dúvida, é assim, ó. Então, a temperatura final ficou igual a 0,01275 dividido por 0,0001875. Tá? Fazendo até essa transformação, só para a gente ter certeza aqui. 18,75 vezes 10 a menos 5, ó. Andando 1, 2, 3, 4, opa, 5, né? Vou fazer aqui, peraí. É mais fácil. Menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. 0,0001875. Tá bom? Acabei de refazer ele para vocês. É o seguinte, professor, não sei, o CEL você coloca os dados aí, mas aí você fica na frente. E aí fica difícil de eu acompanhar os dados e o raciocínio da conta. Silvio, eu entendi o que você falou, tá? Então, eu vou mudar a posição de onde eu estou para ficar mais fácil. Tudo bem? Vou resolver essa situação aí. Então, fazendo esse cálculo aqui, tá? Nós temos a temperatura de 68 graus Celsius. Ok? Vou procurar ficar fora do quadro aqui para poder facilitar para vocês também, tá gente? É sempre bom a gente ter esse feedback aí. Então, vamos lá. Corrigindo aí a situação da primeira questão. Achei interessante. Não lembro se eu tinha colocado com 3 zeros ou com 2, mas eu refiz aqui para vocês verem e alterar se for preciso. Vamos à questão de número 2, então. Retomando aqui. Não vou ficar mais na frente do quadro para vocês, tá bom? Ficar mais desse lado aqui que é mais fácil. Ali eu mantenho os dados para vocês poderem acompanhar os cálculos. A número 2 diz assim. Com a mesma intenção do exercício anterior, o engenheiro projeta uma placa de alumínio com furo de diâmetro. Aí aqui eu tenho diâmetro, 2,75 centímetros. E temperatura para esse diâmetro, 0 graus Celsius. Qual será o diâmetro do furo? Olha, eu quero saber o próximo. Diâmetro do furo. Quando a temperatura dessa placa é aumentada até o ponto de ebulição da água. Mais uma, ó, temperatura final ficou igual a 100 graus Celsius, tá? Ponto de ebulição da água. Prosseguindo. Primeiro, gente, tem alguns cálculos que se nós utilizarmos o próprio valor do diâmetro, ele dá o resultado. Mas ele é muito arriscado porque é o seguinte, quando eu falo de uma circunferência, eu não tenho lados para ela dilatar. Ela vai dilatar como um todo. Se fosse um cubo ou uma haste quadrada, alguma coisa assim, eu conseguiria utilizar a equação normal. Aí o que eu aconselho vocês aqui? Para não ter erro, calcule a área, utilize a área para o cálculo da dilatação, e depois vocês revertem a área em diâmetro, que é o que eu vou fazer aqui. Professor, eu fiz do outro jeito e deu certo. Às vezes dá errado. Por isso que ele não é aplicado para todos os casos, senão era muito simples. Utilizaremos somente dilatação linear para toda a vida. Vamos lá. Primeiro, para encontrar a área, eu preciso lembrar da equaçãozinha básica. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas eu não posso esquecer que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, a minha equação vai ficar assim. A área é igual a π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Pronto. A partir daí, posso resolver o meu cálculo. Silvio, fica melhor assim? Se ficar, dá um ok. Beleza? Para eu ter certeza aqui que a posição ficou melhor para vocês enxergarem aí. Então, eu tenho a área é igual a π vezes... Qual que é o meu diâmetro? 2,75 sobre 2 ao quadrado. A área é igual a π vezes 2,75 dividido por 2. Eu vou ter 1,375 ao quadrado. Então, lembrando, gente, eu aconselho vocês a sempre deixar o π. Porque na calculadora científica, ela utiliza o máximo de números possíveis para vocês estarem no estado mais próximo, tá bom? Não arredondem para 3, como dizem que todo engenheiro faz. Eu sei que vocês serão diferentes. π vezes 1,375 ao quadrado vezes π. Já vamos direto aqui. Deixa eu fazer para vocês para ficar mais fácil. Porque aqui eu fiz direto, tá? 1,375 ao quadrado. 1,8906. Pronto. Agora eu multiplico por π vezes π. Eu vou ter, então, uma área, tá? Dessa placa de alumínio, do furo dela, perdão, de 5,9395 centímetros quadrados. Pronto. Eu achei a área inicial, ó. Encontrei a minha área inicial. A partir de agora, eu vou fazer o cálculo da dilatação que ela vai sofrer e depois eu vou fazer o inverso dessa operação para chegar no meu raio. Beleza? Como que eu faço esse cálculo? Vamos lá. Vou usar o S, que é do padrão universal, tá? Para a área. Δ S é igual a S0 vezes β vezes ΔT. Professor, mas eu não tenho β. Aí sim vamos usar aquela tabela do coeficiente de dilatação linear do alumínio e transformá-lo em dilatação superficial. Qual que é o coeficiente de dilatação linear do alumínio, lá da tabela de vocês? O que eu passei? 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Logo, o β é igual a 2 vezes o α. Fazendo a substituição do α, eu vou ter que o β é igual a 4,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí eu venho para a minha equação aqui, ó, resolvendo ela. Agora, dilatação sofrida é igual a área inicial, que foi de 5,9... Não vai caber aqui, deixa eu fazer um pouco mais para baixo. Dilatação sofrida é igual a 5,9... 9,395 vezes 4,4 vezes 10 a menos 5, vezes de 0 a 100, 100 graus Celsius. Quando eu fizer toda essa multiplicação aqui, ó, de uma só vez, que eu posso fazer, eu vou chegar no resultado D dos 2.613,38 vezes 10 a menos 5. Vou destransformar para eu ter uma área final mais fácil, tá bom? A área final vai ser igual, ó... Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 0,02613, tá? Vou usar só esses números aqui, os 4 significativos, centímetros quadrados. Isso foi o que dilatou, o que aumentou. Para descobrir a área final, eu vou somar essa dilatação mais a área final. Vou até fazer de vermelho aqui para vocês, ó. Lembra do aconchamramento da dilatação NA? É o mesmo para a área e o mesmo para o volume. A área final é igual a ΔS mais S, 0. Qual foi meu ΔS? 0,02613, mais meu S0, que é de 5,9395. Então, eu vou ter uma área final, tá? Depois de dilatado, de 5,9656 centímetros quadrados. Deixa eu ver aqui. Ok. Ah, Jéssica, você fez o arredondamento. O Bruno também fez o arredondamento. Não tem problema, pode fazer. O importante é vocês seguirem esse raciocínio aqui, tá bom? Ah, até porque se a gente trabalhar com... Eu vou até apagar o exercício ali, gente, para poder usar o quadro todo. Só um minutinho. Se a gente trabalhar... Com... Com... Com arredondamentos, ou se a gente for trabalhar com... Materiais, com precisão, a gente utiliza a equação... A equação, não, perdão. A gente utiliza produtos computacionais, tá? Aí o próprio computador utiliza o mais preciso possível. Torno, essas coisas todas. Então, pode ficar tranquilo. Se é arredondor, não tem problema. A resposta vai dar muito próxima da que a gente vai chegar aqui. E se for numa prova, ela continuará sendo próxima, tá? Não terá nenhum problema. Agora, a partir da área final definida, eu vou fazer essa operação aqui inversa, ó. Tá? Eu vou apagar aqui, para a gente fazer a inversa. Então, prestem bastante atenção. Só não vou apagar, afinal, porque a gente vai precisar dela. O meu cálculo, tá? Eu vou utilizar, para ficar fácil, como ele pede o diâmetro, tá bom? Eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Posso utilizar essa equação, ou posso utilizar a equação de cima. Professor, mas essa resposta aí não seria qual o diâmetro do furo? Não, Silvio. Eu encontrei a área dele, por enquanto, tá? Aí, a partir da área, eu determino um novo diâmetro desse furo. Essa daqui é somente a área final, porque o furo aumentou. Tá? Então, eu tenho uma área final. A partir dela, eu vou... Eu vou encontrar agora um novo diâmetro, para que eu tenha essa área. Tudo bem? Vamos lá. Vou utilizar... Posso utilizar também essa equação do raio, que seja. Vai ficar fácil também, como eu tenho área, né? Aí, depois, só multiplicar o resultado por 2. Então, nós vamos ter a equação assim, ó. Essa equação. Vou jogar o π para o outro lado. Então, vai ficar assim. Raio ao quadrado é igual a área sobre π. Quando o quadrado passar para o outro lado, o quadrado passa em forma de raiz. Então, eu tenho aqui, ó. O raio é igual a raiz quadrada da área sobre π. Agora, eu tenho um porém. O diâmetro não é duas vezes o raio? Então, a minha equação vai ficar assim, ó. 2R é igual a raiz quadrada da área sobre π. Tá? Mas esse 2 aqui eu vou tirar, porque senão vocês vão confundir. Deixa eu achar o raio primeiro, depois a gente coloca ele. Silvio, respondido? O Bruno até comentou ali também a mesma resposta, tá? Aí, eu tenho respondido sempre que vocês vão dando o ok para eu saber que vocês viram, que não falhou o vídeo, porque às vezes trava. Nunca travou comigo, mas vai que trava que vocês não transmitem a resposta, tá? Agora é só fazer a substituição. Tá fácil. Como que eu vou fazer isso daí, ó? O raio é igual a minha nova área, né? Que é essa daqui, ó. Deixa eu já colocar a raiz aqui. 5,9656 sobre π. Fazendo essa divisão, eu vou ter uma raiz quadrada de 1,8989. Raiz quadrada de 1,8989, 1,3780. Então, esse daqui é o raio. Agora eu descubro, ó. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro vai ser igual a 2 vezes 1,3780. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar no resultado de? 2,7560 centímetros. Ou seja, ele aumentou 6 milésimos de centímetros. Quando variou essa temperatura. Isso aqui, ó. Vou citar alguns exemplos aí. Se vocês forem fazer, digamos que seja duto de ar, que vocês têm o que calcular, vou deixar uma coisa aqui bem clara, interessante a aplicação disso daqui. Para engenharia em hospitais, para construção de hospitais, existem algumas salas. Aqui no Brasil eu não sei se tem, não me recordo também, não lembro se eu fiz pesquisas a fim. Mas existem salas de hospitais em que... Hum, rapaz, não saiu da frente. Espera aí só um pouquinho. Esqueci de fazer um detalhe aqui, ó. Agora vai sair da frente de vocês, tá bom? Pronto. Existem hospitais em que a sala precisa ter pressão negativa ou pressão positiva. Se o paciente ali dentro está com a imunidade muito baixa, põe o risco de vida, a pressão da sala tem que ser positiva. Para todas as coisas só sair, o ar só sair de dentro da sala. Não entrar. Agora, se o paciente está na sala com uma doença altamente contagiosa, ele não pode ter contato com nada e etc., A sala precisa ter pressão negativa. A tubulação de ar da sala, ela faz isso. Esse tipo de sala projetada para isso, a tubulação que faz a sucção, passa por um catalisador que acaba com a infecção de todo e qualquer material, perdão, que esteriliza o ar, para jogar ele de volta no ambiente. Então, se essa diferençazinha aqui de 6 milésimos na dilatação pode fazer com que dê erro de cálculo na minha bomba, na bomba de ar, no caso, e eu não tenha essa pressão controlada. Eu acabo causando uma infecção ou uma generalização da doença no hospital. Então, a gente precisa ter muito essa atenção que quando eu trato de coisas minuciosas, esses detalhezinhos aqui, fazem a diferença. Ah, pessoal, mas é o mesmo? Não, é 2,7560. Então, esses 6 milésimos, ele já é uma alteração em um duto, por exemplo, de 500, 600 metros, que seja, ele já vai dar um volume maior. Nós vamos ver isso lá em cálculo integral, quando a gente for calcular o volume de cilindros através de integrais. Um milésimo desse aqui dá uma diferença muito grande lá na frente. Então, nós encontramos o novo diâmetro da placa. Ok? Viram como é tranquilo? Se tiver alguma dúvida, gente, vou esperar alguns segundos para vocês apresentarem. Estou gostando de ver a interação de vocês aí pelo WhatsApp. Mesmo com esse meu delay aqui, eu consigo visualizar e responder vocês. Está muito bom, estou gostando de ver. A turma está de parabéns nas participações das aulas, viu? Então, vamos lá. Vou dar um tempo aí, mas pelo que eu estou vendo, já deu o tempo do delay e até agora ninguém apresentou nenhuma dúvida. Logo, eu acredito que está tudo entendido, não temos nenhuma subjeção. Vamos lá. Antes do exercício de número 3, eu vou resolver com vocês aquele exercício que tem 3 pontinhos e está o número 21 nele. Tudo bem? Vou apagar todo o quadro e a gente vai para aquele exercício. Pessoal, o exercício de número 3, ou, perdão, 4, que é o que tem os 3 pontinhos e 21, vou até colocar aqui, do lado para vocês, para saber qual que a gente está respondendo. Ele traz uma ilustração. Eu vou passar essa ilustração aqui no cantinho para vocês, para ficar fácil também a compreensão. Aqui eu tenho um L0 e depois uma altura X. Pronto. Vamos à leitura do exercício para a gente entender. Diz assim, como o resultado do aumento da temperatura de 32 graus Celsius, então ele já me deu a dilatação, ou, perdão, a variação na temperatura. Variação na temperatura 32 graus Celsius. Já me deu ela? Uma barra com uma rachadura no seu centro, ou seja, no meio exato da barra tinha uma rachadura, dobra para cima, conforme eu figurou o lado ali. Se a distância fixa L0 for 3,77 metros, então, essa minha distância, 3,77 metros. E o coeficiente de expansão linear da barra não me deu o material nem nada, mas já deu ele, linear, é de 25. Já vou adaptar aí. 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Encontre a altura X. Ó, super fácil. Primeiro, eu vou calcular a dilatação dessa barra como se ela fosse completa, ou seja, se ela dilataça normal. porque se ela está com um furo no meio, eu calculando a dilatação dela em linha reta, eu vou conseguir dividir ao meio e encontro esse comprimento. Se eu não tenho esse, tenho esse, eu encontro a altura utilizando o teorema de Pitágoras básico aí da matemática. Tá bom? Então, vamos lá. A dilatação é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes delta T. A dilatação dela, então, vamos lá, comprimento inicial 3,77 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura 32. Quando eu fizer essa multiplicação direto, eu vou chegar no resultado de 301,6 vezes 10 a menos 5. metros destransformando, tá? Andando 5 casas para a esquerda, nós vamos ter 0,00 30 16 metros. Essa foi a dilatação. Agora, eu vou encontrar o comprimento final dessa barra. Como que eu encontro o comprimento final? Lembra daquele acostumbramentozinho aqui no campo? Mesma coisa. Comprimento final é igual delta L mais L0. Então, eu vou ter comprimento final é igual delta L 0,00 30 16 mais o inicial 3,77 Logo, eu vou ter aqui como comprimento final, né? 3,77 30 16 metros. Agora sim. Vamos dividir isso daqui por 2 só para eu já ter esses valores, ó. Dividido por 2, tá? Professor, por que você dividiu por 2? Porque quando ela dilatou, ela tinha uma rachula no meio e ela abriu, então ficou metade para cada lado. Dividindo por 2, nós vamos ter 1,8865 aqui, ó. 1,8865 aqui e do outro lado a mesma coisa. 1,8865 metros, ó. Agora aqui, ó, a distância era fixa, não era? Então, se eu dividir no meio, então, 3,77 apenas dividido no meio, 3,77 dividido por 2. E eu vou ter o outro resultado também de 1,885. Ó. Então, aqui eu tenho 1,885. 1,885. Pronto. A partir daí, como faz para colocar notação se no enunciado está 25? Ah, tá. Silvio, respondendo a sua pergunta antes de eu partir para cá. Beleza? Depois eu já tenho os dados anotados ali, ó. Vou partir para cá. Para colocar em notação se no enunciado está 25. Tá. Olha aqui, Silvio. Vamos lá. Interessante a sua pergunta e ela é muito boa para a resolução dos cálculos. Tudo bem? Ó. 25 vezes 10 a menos 6. Para que isso aqui fique entre 1 e 10, tá? Eu tenho que andar com a minha vírgula para a esquerda. Ela está aqui, no finalzinho. Quando ela não aparece, ela está lá no final. Então, ela tem que andar só em uma casa e ela vai entrar na datação. 1. Então, o meu novo número é 2,5 vezes 10. Como eu andei para a esquerda e meu expoente é negativo, o valor numérico dele diminui menos 5. Se eu andar a outras casas, ele vai diminuindo cada vez mais. Respondido, Silvio? Vou continuar aqui, ó. Pessoal, agora que eu encontrei, eu vou utilizar Pitágoras para a resolução. Tá bom? Bom, aqui, eu vou pegar apenas esse triângulo retângulo aqui e já vai me ajudar. Reproduzindo ele, vai estar dessa maneira, ó. Aqui, né? Fixo. Ótimo. Aqui eu tenho, lembrando, A, B, C. Continuando. Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos aí. Respondido, Silvio? Só confirma pra mim, tá? A, eu tenho o valor de A, que é essa hipotenusa aqui. Vai ficar 1,8865 ao quadrado, que é igual a B, eu não tenho, que é a minha altura, que vai ficar um X. B ao quadrado mais o C, é esse comprimento de baixo, 1,885 ao quadrado. Pronto. Vou resolver todos esses dois, jogar pro outro lado e tal, e ficar da seguinte maneira, então. 1,8865 ao quadrado vai ficar 3,5588. Que é igual a B ao quadrado mais o outro número, 3,5532. Jogo ele pro outro lado, vai ficar assim, 3,5588 menos 3,5532 que é igual a B ao quadrado. Fazendo essa subtração, eu vou ter 0,0056 que é igual a B ao... O quadrado passa pro outro lado em forma de raiz, vou só organizar, vai ficar assim, B é igual a raiz quadrada de 0,0056. Logo, quando eu retirar a raiz, o B vai ser 0,0748 metros. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, pra transformar em centímetros, tá? Eu vou ter 7,48 vírgula quarenta e oito centímetros. Ou seja, ela subiu 7,48 vírgula quarenta e oito centímetros. Nesse movimento que ela fez. Ok? Viram como é simples? Pessoal, eu vou dar um tempo aí de uns dois minutos pra vocês apresentarem suas dúvidas, tá? 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 Tchau. Opa! Pergunta do Rafael. Por que a multiplicação por 100? Deixa eu ver o Jamie aqui. Vai ter duas semanas pra fazer a prova, né? Jamie, achei interessante. Se eu fizer a prova do jeito que eu queria fazer, eu poderia, se dá umas duas semanas. Mas respondendo o Rafael ali, Rafael, o 100 foi mesmo pra transformar em metros, tá? O Jamie já acabou adiantando aí. Mas, a maior provinha é tranquila, gente. Fiquem tranquilos, tá? Não esquenta aí, não. Eu vou fazer questão de salvar essa figurinha. Pessoal, pode não parecer, mas já tem uma hora de live, tá? Bruno, sem problema nos arredondamentos, igual eu falei, né? Se caso for algo que tenha mais precisão, aí você não pode arredondar, mas tranquilo. Pessoal, pelo que eu tô vendo, tá tudo interessante, mas ninguém tem mais dúvidas. Agora, vou falar com vocês da questão de número 3, tá? Vou apagar o quadro ali. essa 3, ela é interessantississíssima. Vou apagar o quadro aqui, tá? Já que todos fizeram, viram como é simples e tal, tranquilo de se trabalhar. Essa questão de número 3 que eu propus pra vocês, eu vou deixar ela como parte da nota A2, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão resolver ela no Word. O que eu quero que vocês resolvem no Word? Eu vou dar um prazo pra vocês lá na... Eu vou recortar ela, vou colar direitinho como atividade até o final de semana, senão até semana que vem não tem problema. Mas eu vou dar o prazo pra vocês resolverem ela de 15 dias. Eu quero que vocês façam tudo bem bonitinho digitado no Word. A resolução também, o modo de equação tudo certinho, tá? Dá pra fazer até pelo celular, pessoal. Se baixar o Word para o telefone a gente consegue resolver. Ok? Mas depois eu dou todas as instruções da... Porque eu resolvendo essa 3, eu achei ela muito interessante. Então eu falei, eu vou deixar eles agora fazer, resolver ela e me mostrar os resultados todos eles digitados. Tudo bem? Depois a gente fala mais dela. Agora vamos ao material que eu enviei para vocês lá na sala. Para a gente concluir a nossa live de hoje, para fechar a calorimetria, para já quando voltar, voltarmos com eletrodinâmica ou eletricidade aplicada em engenharia. Vamos lá. Deixa eu abrir o material de vocês aqui agora. Ok. Exibição. Tela cheia. Pronto. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Vamos tentar a próxima aula no Zoom. Ô Silvio, então, nós estamos com um problema no Zoom. Já vou responder você logo essa questão do Zoom. Que o arquivo fica muito grande ou muito pesado para a postagem. Imagina quantos gigas não daria uma aula de uma hora no aplicativo desse. Aí, se eu fizer a aula nesse aplicativo, eu posso estar privando muitos de vocês para... Pode estar privando muitos de vocês para... Como que eu falo para vocês? Para assistir essa aula depois. Tá? Agora, o Meet, o Google Meet que vocês estão falando, eu preciso ter um e-mail institucional. A faculdade me ofereceu um e-mail institucional há pouco tempo. Só que para eu criar um e-mail institucional, eu teria que apagar todo o drive de vocês. No caso, eu vou criar uma sala nova, transferir vocês todos para essa sala nova para começar a utilizar ele. Isso daria muito trabalho porque eu não consigo transferir. Eu tenho que refazer tudo de novo. Não consegue transferir de um drive para o outro para ter essa ideia. Agora, a questão do Google Meet, como eu falei, dá para a gente ter essa aula? Sim, só que eu vou excluir quem não pode assistir na hora. fica difícil para a pessoa assistir depois porque quando ela salva, ela salva muito com um peso muito grande e você não consegue ver ela assim com um link. Pode até conseguir, mas dá muito trabalho para você editar no estúdio do YouTube vídeo de 1GB, 2GB e depois postar ele. Eu vou analisar essa opção de vocês, tá bom? Vou estar analisando. A vantagem desse que eu estou fazendo aqui agora é que ele é leve para editar e qualquer um assiste. Qualquer um. Você não precisa fazer download, não precisa fazer nada. Você tem um aplicativo que já vem direto no celular, você assiste ele. Agora, o outro, aí, está vendo? Um já gostou mais do YouTube e o outro tem esse problema que você tem que fazer o download do vídeo para assistir. Ou eu tenho que editar ele no YouTube e postar. Só que ele vai, por ser pesado, vídeo de 1GB gasta no YouTube, no estúdio de YouTube. Se você tiver um computador bom, um processamento bom, 40, 50 minutos para processar, para postar ele. Mas eu vou analisar a ideia sim. Vou analisar essa ideia, vou verificar essa possibilidade e a gente pode conversar. Tudo bem? Prosseguindo. Vamos agora ao nosso conteúdo novo. Assim que eu terminar isso aqui, gente, para encerrar a live, a gente discute mais sobre essas duas... Então, é isso que eu falei, Bruno. Uma hora, 40 minutos, se você tiver um computador bom. Assim que eu terminar essa live, a gente volta a discutir sobre isso daí. Beleza? Pode ser, a gente discute no grupo, conversa. Eu estou aberto a essas situações sem nenhum problema. Vamos lá, pessoal. Só para a gente encerrar o próximo conteúdo aqui, vamos falar de calorimetria. É só mesmo falar, viu? Só mesmo falar. Não vou aplicar equações dele, até porque não temos tempo, então somente falar sobre ela. Calorimetria é a parte da termologia que estuda a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo. A gente precisa entender o que é esse perder e o que é esse receber calor. Quando um corpo recebe o excesso de calor, ocorre uma transformação, variação na sua temperatura ou mudança de estado físico. No primeiro caso, dizemos que o calor é sensível. No segundo, o calor é latente. Vamos entender algumas coisas assim. Depois eu pego um pouco mais firme com vocês isso daí. Professor, mas tem como mudar o estado físico sem alterar a temperatura? Tem. Um exemplo. A água mesmo, ela derrete o gelo, no caso. O gelo derrete a 0 graus Celsius. Ele vai derretendo, derretendo, derretendo. Ele vai alterando o estado físico, mas a temperatura permanece 0 graus Celsius. Depois que ele derreteu completamente, que a temperatura começa a alterar. Então eu tenho essas duas... E querendo ou não, ele está trocando calor com o ambiente. Só não está alterando a temperatura, mas está sofrendo uma variação no estado físico. Capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para que uma unidade dele varie a temperatura. Tá bom? Essa é a capacidade. Lembrando, gente, quando eu falo capacidade térmica, é como se fosse assim, ah, o ferro tem uma capacidade térmica X. Sim. Só que a capacidade térmica está diretamente relacionada com a massa ou quantidade do corpo. Se 1 grama de ferro tem uma capacidade térmica X, 10 gramas tem a capacidade 10X. Porque eu tenho uma maior quantidade, ele recebe mais calor. Continuando. Está ali. A capacidade térmica C é uma característica do corpo e não da substância. Assim, diferentes blocos de chumbo têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma substância, que eu acabei de explicar para vocês. Transmissão de calor. Aqui é o que é importante vocês verem para o curso de vocês. Condução, convecção e radiação. Quando nós falamos em condução térmica, é a propagação através da vibração das moléculas do material. Aí eu tenho condução de uma molécula que conduz para outra. E geralmente a condução térmica, ela ocorre em metais ou sólidos ou sólidos, fluidos. Não é em sólidos ou fluidos, também ocorre essa transição por condução. Os metais são excelentes condutores, então, eles podem transmitir calor para o ambiente, assim como tirar o calor do ambiente também. Um exemplo, isolante térmico. Ao contrário dos condutores, os isolantes conduzem pouco calor. O ar conduz pouco calor, a neve conduz pouco calor, a condutividade dela também é bem baixa. Convecção. A convecção a gente chama de um movimento. Ocorre também nos fluidos. E no ar? O processo de transmissão é que a energia térmica é propagada mediante o transporte de matéria. Há um deslocamento de partículas, só acontece em fluidos, ou seja, em líquidos e gases. Só nesses dois. A convecção é característica somente desses dois. Tudo bem? No caso, o ar-condicionado nosso, o ar-condicionado, ele faz o processo de convecção. Tanto na sua condensadora, quanto no próprio ambiente. Vamos entender esse processo. Na condensadora, o gás está a alta pressão, automaticamente a sua temperatura também está diminuída. Então, quando ele passa no ambiente, ele retira o calor do ambiente, ele absorve para si o calor e dispensa lá fora, no que eles chamam de condensador. Ao mesmo tempo, esse ventilador joga o ar frio na parte de cima, esse ar frio faz o movimento, empurrando o ar quente, descendo, empurrando o ar quente de volta para cima, obrigando ele a passar de novo no ar-condicionado. Esse movimento do ar é convecção, tá bom? E o mesmo que ocorre dentro do gás, ou dentro do próprio ar-condicionado. Irradiação térmica é a transmissão de energia sem que haja contato físico nenhum entre eles. A transmissão ocorre por meio que chamamos de raios infravermelhos, ou ondas eletromagnéticas também, que é a mesma coisa. Um exemplo, o sol, ele nos irradia, ele não toca, para a gente tocar, se a gente estaria torrado. A fogueira, o calor dela é por irradiação térmica também, tá? E temos esses meios de transmissão de calor. Ok. Era só para deixar isso definido com vocês, pessoal, vou encerrar a live agora aqui, uma hora e doze, vou editar ela, e já posso, tem alguns minutinhos, ela já estará lá no canal. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês, e tenham aí uma boa noite, eu estarei online no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, e no Google Classroom também. e no Google Classroom